Sexta-feira, é dia de din-din, dia daquela receita, aquele almoço gostoso, hum, já acordei pensando já, passar o cartão, ver o saldo, fazer aquela comprinha de fim de semana, maravilha, e as dores, e os sofrimentos, ah, eu deixo eles para o segundo plano, hoje é sexta-feira, sexto, dia de alegria, dia de energia, dia de arrumar lá o guarda-roupa, fazer lá uma, dar uma repaginada, ir lá no Facebook, tirar um montão de gente que fica só espionando a minha vida, aquele grupo de WhatsApp com aquele cara mala, sabe o que que é o cara mala? É, dar uma repaginada, sair na rua, tomar um café quentinho agora, um pãozinho com manteiga de leve, pãozinho com manteiga de leve, que é pra não ficar tossinho, ficar muito, entendeu? Que é um pãozinho quentinho com manteiga e um cafezinho, olha, tudo de bom, de agradecer ao pai pelo dia estar amanhecendo, não tô nem aí quem falou mal de mim, quem me feriu, quem é isso, quem é aquilo, eu vou é viver, não vou deixar que as pessoas vivam por mim, tá bom? Bom, eu digitei aí qual as causas, o ideal seria quais as causas ou então qual a causa, mas depois eu acerto, o que importa é o conteúdo, tá bom? Então, como hoje é sexta-feira e eu saio cedo, meio-dia eu estou retornando em my house, look, então hoje realmente eu não vou me ater, então vamos à palavra de hoje. Qual é a causa do meu sofrimento? Qual é a causa do teu sofrimento? Por que que o sofrimento existe no mundo? Será que Deus é inerte a tudo isso? Por que que eu tenho que sofrer? Sabe, sabe, são essas as perguntas, você já se fez esta pergunta, já orou assim, já perguntou a Deus, meu Deus, mas por que tanto sofrimento? Por que é que eu tenho que passar por isso? Você já fez esta pergunta? Por favor. Porque eu já me fiz estas perguntas, não hoje, em que eu dominei a dor, aprendi a dominar o sofrimento e entendi o que eu vou lhe passar hoje, mas eu sei que muitas pessoas precisam de ajuda nesta área, nesse conceito psicológico que atinge centenas e centenas de milhares de vida, que fazem tudo certinho com Deus, que são pessoas boas e que não merecem ser traída nas suas emoções, ser decepcionada nas suas convicções, ser feridas sentimentalmente nas suas relações conjugais. Quantas mulheres que me ouvem agora, neste momento, ou vão ouvir depois na gravação? mulheres que dedicaram a sua vida inteira ao marido, foram fiéis, idôneas, cuidaram do lar e só foram feridas, enganadas. Ouviram da voz daquele que diz que ama a traição, o golpe, o desprezo. Quantas pessoas que me ouvem neste momento estão silenciadas nas suas emoções? Quantas pessoas sepultaram o sentimento mais nobre que é o amor por causa do sofrimento? Qual é a causa disto tudo? Por que isto acontece comigo? Alguém pode estar perguntando. Aonde foi que eu errei? São as orações que chegam diante do Pai. Por que eu tenho que passar por isso? Tem que haver uma resposta? Isto é o karma? Diz os espíritas. Isto é a minha cruz? Diz o religioso. Eu tenho que passar por isso? Diz o acomodado. Alguém tem uma resposta para tanta dor e sofrimento? Será que eu semeei essas coisas? Porque diz que aquilo que o homem semear, ele colherá? Será que eu semeei para ser golpeada tão violentamente nas minhas emoções? E hoje me encontrar no calabouço da minha alma, prostrada, arruinada? Por que é que este homem, trabalhador, honesto, por que é que ele foi enganado, traído? Por que é que a mulher foi embora, o abandonou? Por que é que a mulher o traiu com o seu melhor amigo? Por que é que a mulher despreza, não cuida, não cozinha bem? Porque quando ele chega, a casa nunca está organizada. E isto faz sofrer, refletir. Algumas pessoas que me ouvem nesta manhã, A vontade que tem é de ir embora. A vontade que tem é de sumir, desaparecer. Alguns já choraram tanto sozinhos com Deus que já não há mais forças para chorar. Quando não há lágrimas para chorar, A dor se torna tão intensa. O sofrimento se torna um companheiro de horas intermináveis. E a esperança é religiosa. Porque vem a frase, As lágrimas ou o choro podem durar a noite inteira, Mas a alegria vem pela manhã. E esta alegria nunca chega, Porque enquanto não chega uma resposta, Quando não chega a resposta da dor, Ela não é sanada. Eu estou aqui Para amenizar um pouco a tua dor, Se é que eu consigo e posso. Eu estou aqui, Como teu irmão em Cristo, Para te ajudar todas as manhãs, A solucionar problemas, Que eu passei por eles. Eu não estou falando palavras ao Léo. Eu estou aqui, Como um homem experiente, Que já passou pelos desertos da vida, E hoje, Aos 55 anos, Encontrou respostas, Para aquilo que é uma pergunta frequente na tua vida. Qual a causa do meu sofrimento? Quais as causas do meu sofrimento? Por que Deus não vê o meu sofrimento? Por que Deus permite que eu sofra? Porque se Deus está no controle, Por que Ele não soluciona os meus problemas? Então, A pergunta e as respostas, E o que nós vamos conversar é, Você disse, E eu disse, Os meus problemas, De origem pessoal, Da natureza humana, Existem duas naturezas, A espiritual, Esta Deus trata. Quando você se alimenta da verdade, Quando você anda na verdade, Quando você está submetido ao Evangelho, Você passa a ter uma vida de vitória, Porque vida de vitória, É vida na graça de Deus. Quando você não alinha a sua vida ao Evangelho, Você fica entregue às suas próprias sortes, Às suas próprias paixões, E a vida, Nesse percurso, É feita de escolhas e de atitudes. A vida terrena, A vida humana, Ela é feita de escolhas e atitudes. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Existem pessoas que escolheram mal o seu casamento, Não avaliaram, E porque dependeram, Se lançaram, Porque viram, Nesta pessoa, Um porto seguro, Confiaram, Mas como ninguém vem escrito na testa, Como ninguém vem, Com um manual, Quando você compra uma geladeira, Um fogão, Um aparelho doméstico, Ele vem com um manual de instrução. Como as pessoas não vêm com um manual de instrução, Nós não sabemos escolher, Porque não andávamos segundo os critérios do espírito, Andávamos segundo as emoções da carne, E fizemos mal escolha. Porque a vida na carne, Sem a orientação do espírito, É uma loteria, É uma mega cena, É um joguinho onde você vai riscando. Pode dar certo ou não? Na maioria dos casos não dá. Na maioria dos casos está aí, O mundo, Debaixo de dores e de sofrimento. Entregue ao materialismo, As paixões da carne, As concupiscências dos olhos, Os homens, Guiados pela performance, Pelo corpo bonito, Pela barriguinha linda, As mulheres, Não todas, Graças a Deus, Depositam a sua esperança, A sua confiança, Em um bom casamento, Mas um bom casamento, Recheado de condições financeiras, Pode trazer dores intermináveis, A vida inteira, E é isso, Que muitas das mulheres, Que estão me ouvindo, Passam, E é exatamente isso, Que muitos dos homens, Que estão me ouvindo, Passam, Todos os sofrimentos, São de origem, Terrena, São de origem, Da natureza humana, E eles estão aí, Por causa de mais, Escolhas, Escolheram errado, E estão vivendo, E suportando a dores, Procurando respostas, Para suas escolhas, Erróneas, E agora, Ou você suporta a dor, E segue em diante, Porque já se passaram, Dez, Vinte, Trinta anos, Ao lado da pessoa, Ou, Já tomou uma atitude, Uma negociação, Se uniu a um sócio, Que rouba, Se uniu no negócio, Que não deu certo, Tomou atitudes erradas, Fez escolhas erradas, E agora, Ou você suporta, Tudo isso, E caminha, Num trajeto, Sem retorno, Ou você tem que tomar, Atitudes radicais, E isto não é, Para qualquer um, Uma senhora me disse, Estou casada há 40 anos, E descobri que o meu marido, Já tem uma outra família, Com dois, Três filhos, O que é que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer, É você se voltar, Para dentro de você, E ver dois pesos, E duas medidas, Porque 40 anos depois, Você com 75 anos, O que você espera fazer da vida? Brigar, Matar, Discutir, Ir lá na porta, Fazer um barraco, A uma senhora de 75 anos, A vida inteira, Num casamento errado, De escolha errada, O que é que te resta fazer agora? Então, A resposta está dentro de você, É, Caim, Tinha matado seu irmão, É, Ainda ia matar o seu irmão, E, A oferta de Abel, Tinha agradado a Deus, A de Caim não, E isto, Trouxe ira, Por seu coração, Olha o relato, Gênesis capítulo 4, Versículo de número 4, Abel, Por sua vez, Trouxe das primícias do rebanho, E da gordura deste, E agradou-se o Senhor, De Abel, E de sua oferta, Ao passo de que Caim, E de sua oferta, Deus não se agradou, Caim, Então, Ficou irado sobremaneira, E lhe descaiu o sembrante, Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado, E por que descaiu o teu sembrante, Se procederes bem, Não é certo que tu serás aceito? Se todavia procederes mal, Eis que o pecado jaz a porta, O teu desejo será contra ti, Mas cumpre a ti, E dominá-lo, Aqui está a resposta, Deus disse a Caim, Se você procedesse bem, A tua oferta seria aceita, Mas você procede mal, O desejo dessa escolha, Está contra você, Olha que frase, Gênesis capítulo 4, Versículo 5, Portanto, O pecado, Está a atitude, O fruto, Dessa má escolha, Está diante da tua vida, Está a tua porta, Cumpre a ti, E agora, Dominá-lo, Não era para ser assim, Mas escolheu mal, Foi pelos olhos, Foi atraído pelo encantamento, Contaram-te uma história, E você então abraçou isso, E agora? E agora? Você procedeu mal, Se procedesse bem, Disse Deus a Caim, Você seria aceito, Mas a sua procedência era má, Na escolha da tua oferta, Lá dentro, Não havia algo voluntário, De amor ao pai? Você estava com desejos, Escusos e escuros, Você tinha sentimentos espúrios, A sua relação, Que te trouxe sentimento, Sofrimento, Em qualquer área, Se relacionou com Deus, Através de barganha, Foi traído, Foi enganado, Te trouxe traumas, E desilusões, Existem situações, Na sua relação, Com o seu casamento, Que precisa ser avaliada, A verdade, É que, Para sanar, As dores do sofrimento, O ser humano, Tem a necessidade, De arrumar, Um bode expiatório, Para arrumar desculpa, Para dor, Para arrumar desculpa, Para vários processos, Do nosso sofrimento, Há uma necessidade humana, De arrumar um bode expiatório, Culpar algo ou alguém, Por aquilo, Que nós escolhemos errado, Nós é que procedemos errado, O casamento não deu certo, Não é por causa do outro, Porque o outro, Já procedia mal, Eu escolhi errado, Eu não avaliei, Eu não analisei, Eu fui fechando os olhos, Mas os sinais, Já estavam evidentes, A gente não quer acreditar, Não quer ver, Não quer enxergar, E vamos normalizando, Aquilo que já está fora do normal, E vamos espiritualizando, Aquilo que é carnal, Que é terreno, Deus disse a ele, O desejo, Ele jaz a tua porta, O pecado será contra ti, O desejo, A tua escolha, O teu mau procedimento, Agora cumpre a você, Não me venha para cima de mim, Deus não tem nada a ver, Com as escolhas feitas por você, Antes das escolhas, Você deveria prestar atenção, Naquilo que Deus já estava falando, E que Deus já estava te mostrando, Antes de se lançar, Antes de mergulhar, Nessa sociedade, Nessa relação, Nesse ministério, Nessa amizade, Antes de confiar o dinheiro a alguém, Antes de tudo isso, Eu tenho certeza absoluta, Que o radar do Espírito Santo, Já estava te mostrando, Mas você vai normalizando, Aquilo que já está fora do normal, Você vai espiritualizando, Aquilo que é a natureza terrena, E agora? E agora? Ou você suporta dores, Como eu disse para essa abençoada, Aos 75 anos, Três filhos, Dois netos e um bisneto, Ela vai fazer o que? Vai fazer barraco? Vai dizer lá para a mulher, Eu vou dar na tua cara! Vai fazer isso, Vai dar na cara de ninguém, Aos 75 anos, Minha senhora, 75 anos, Dá na cara de ninguém, Uma vida inteira perdida, E o que que acumulou? Uma mesa, Um fogão, Uma geladeira, Seu relacionamento está em coisas, Assim, Palpáveis, Tangíveis, De que me adianta uma geladeira bonita, Se eu não tenho paz? De que me adianta um carro na garagem, Se eu não durmo direito? De que me adianta um fogão lindo, Se eu não me alimento bem? O reino de Deus não é comida e nem bebida, O reino de Deus é paz, É gozo, O reino de Deus é alegria no Espírito Santo, Quando Caim ficou irado, Porque a sua oferta não foi aceita, Deus diz, Você não procedeu bem, O seu proceder não é bom, A sua natureza, A sua índole, O seu caráter, Você tem desejos espúrios, Você não procede bem, Em nada que faz, Então, Por isso, O pecado, O mal, O que te atrai para coisas ruins, Ele está na tua porta, Na tua vida, Vai bater aí todos os dias, Agora cumpre a ti, Dominá-lo, Cumpre a ti, Então, Agora dizer, Está na hora de romper com este sofrimento, É claro que para algumas pessoas, Se passaram tantos anos, Que isso se tornou, O seu companheiro, Mas em cima das escolhas, E a vida é feita de escolhas e atitudes, Tenha atitude, Porque está na hora, Ou já passou da hora, De você dizer, Chega, Eu não preciso sofrer, Aos 75 anos, Não vou quebrar a cara de ninguém, Mas eu vou sentar, Vou expor as minhas atitudes, Buscar os meus direitos, E viver, O que ainda, Tem para a minha vida, Viva, Este é o dia, Tome as atitudes certas, Cumpre a ti, Dominá-lo, Você, Tem que viver a vida, Que Deus tem para você, Sabe qual é, O maior dos teus sofrimentos, Você deixar de viver, Para agradar o outro, Foi o que você fez a vida inteira, Você se dedicou, Mais ao outro, Do que a você mesmo, Você mergulhou, Com muita força, Nesta relação, Esquecendo, De colocar as nadadeiras, Aparelhos respiratórios, E agora, Este oceano, Da decepção, É tão fundo, Que parece ser eterno, Não tem forças, Para subir as margens, E respirar, Mas a graça de Deus, Chegou na tua vida, Para dizer, Que o recomeço, Está acima, De qualquer dor, E de sofrimento, E que a partir de hoje, Você vai, Entender, Que não é Deus, Que tem que solucionar, Os teus sofrimentos, Nem as tuas dores, Mas é você, Que tem que escrever, Uma nova página, Na sua vida, Na história, Marcante, Dos teus sofrimentos, E posso ter certeza, De que assim, Como eu já sofri, Já chorei muito, Você vai usar, As suas dores, Para curar, Outras vidas, Obrigado, Cláudio Luiz da Silva, Pela sua generosidade, Eu recebo, Eu creio, E eu declaro, Para a glória de Deus, Que você vai viver, A partir de hoje, Sanando, Estas dores, Provocadas, Por mais escolhas, Por mais atitudes, Viva, Intensamente, Viva, Um dia, De cada vez, Olhe, Para dentro, De você, Valorize-se, Coloque, Hoje, A tua melhor roupa, Está aqui a dica, Vou terminar dizendo, As pessoas, Pegam, A melhor roupa, E guarda, Para a festa, Para um casamento, Para um jantar, Quando vai ao shopping, Hoje não, Hoje você vai pegar, A sua melhor roupa, Aquele melhor sapato, Você vai colocá-lo, Mesmo que seja, Para andar, Na tua sala, No teu quintal, Você, Tem que se sentir, Belo, Bela, Você vai se vestir, Como se você, Estivesse vivendo, O teu último dia, E você, Vai se sentir, Linda, Lindo, E maravilhoso, Aos teus olhos, Primeiro, E vai sentir, Uma paz, E uma alegria, Porque você, Não pode guardar, O melhor, Que você tem, Para amanhã, É hoje, Que você tem que viver, Sinta-se belo, Sinta-se feliz, Ah, Vou fazer a unha, Semana que vem, Porque semana que vem, Tenha casamento, Faça hoje, Faça a unha hoje, Use neutrox, Hoje, Pega o ferro quente, Dá aquela esticadinha, Assim, De ladinho, No cabelo assim, Assim, De ladinho, E viva hoje, Não espere o amanhã, Seja feliz, Hoje, Esse negócio, De ser feliz amanhã, Ser feliz depois, Foi entrando decepção, Foi entrando tristeza, E você nunca, Almejou a felicidade, Vou ficando, Por aqui, Desejando, Que você, Tenha, Atitudes, Dentro dessa, Mais escolhas, Que você se fortaleça em Deus, Que você encontra força para viver, Coragem para vencer, Desejo a você, O melhor fim de semana, Tu és feliz, És abençoado, És próspero, És o melhor da criação de Deus, E eu sei que as feridas, Produzidas pelo teu passado, Estão sendo saradas, Sanadas, Para que você viva o presente, No melhor do que Deus fez, Para a sua vida, Vou mandando um abraço, Para Fábio, Lá de Rocha, Em Fortaleza, Mandando um abraço, Para o Lourivaldo, Sandra de Jesus, Mandando aquele abração, Gostoso para Rinaldo Júnior, Devânia e Wagner Alves, Mandando um abraço, Para quem? Sandra de Jesus, Maria Cavalcante, Mandando um grande, Caloroso abraço, Para Elson Gomes, Sérgio de Rebelo Forrocho, Meu querido irmão, Mandando um grande abraço, Para Angela do Espírito Santo, Peterson, Rosemary, Letícia, Zene, Zene Costa Pinheiro, Mauricéia, Jaime, Neuza, Mandando aquele, Alô para Amadeus, Joana Dark, Marta, Aldo e Val, Estamos juntos, Mateus e Miguel, Letícia, Helena, Zene, Luiz Souza, Márcio de Ribeirão Preto, Onde está o pessoal de Cumpenhague, Onde está o pessoal de Japão, Onde, hein? Mandando aquele abraço aí, Para o aparecido, Sérgio Rafael, Paulo Alves de Itaguatinga, Quem mais está aí? Martins de Caxias e Luciana, Michele, Márcia de Belforrocho, Bira de Boston, Meu irmão, Ô Glória, Edmilson de Fortaleza, Quem mais? Auxiliadora de Caicó, Jairon, Newton, Carlos Henrique de Salvador, Bahia, Val Tenice, O nome está pequeno, Edmilson já falei, Bira de Boston também já falei, Bom, Os nomes se repetem, Deixo aqui o meu caloroso abraço, Até segunda-feira, Qual as causas do meu sofrimento? Mal escolhas, E é hora de em cima de maus escolhas, Atitudes radicais, Assim é, Melhor Fim de Semana, Graça e Paz.